Olá pessoal, olá a todos Hoje eu estou por aqui mostrando pra vocês Essa planta aqui Que ela não quer Ficar em pé né Tentei botar ela no lugar, mas ela não fica Então Quer mostrar pra vocês aqui que eu vou ter que ir lá no Bambu Meirinho, um lugar Cheio de bambu Pra mostrar pra vocês aqui que olha, não quer ficar Desmantelou toda Não quer ficar em pé Então o que eu vou fazer Vou lá no Bambu Meirinho E vou mostrar pra vocês, acho que eu vou Eu vou cortar uns bambu pra botar Fazer uns carramanchão pra botar Pra segurar elas E aí, nós vamos agora daqui Eu vou mostrar pra vocês Onde que eu vou, que é longe pra caramba Muito longe né Tais? Pra caramba Até que a pouco chegamos lá É longe, mas a gente chega lá né pessoal Aqui é mata, tudo aqui Eu já conheço aqui, mas a gente vai chegar lá Daqui a pouco eu mostro pra vocês Vamos lá Tais? Pessoal eu estou aqui Estou saindo da minha casa Vamos entrar pra esse pasto aqui E vamos sair lá naquele canto lá Tá vendo? Ela dá pra ir ver se você dá um zoom tá? Pra mostrar, vamos passar por aqui Vamos chegar pelo aquele cavalo lá Lá por lá Quando chegar lá perto lá eu vou mostrar pra vocês E aqui a gente vai Andando, vamos passar por um açude aqui E vamos embora Hoje eu já estou de calça comprida Eu estou de bota né Tais? Porque a gente vai é perigoso Porque depois tem cobra Então a gente tem que ir bem mais equipado Porque a gente não sabe onde vai pisar né? Estou levando aqui água Levando luva Que é perigoso né? Então nós vamos lá mostrar pra vocês aí Meu dia a dia Inclusive vou mostrar pra vocês Que a gente costuma ir lá em cima né Tais? É Naquela mata lá Só que aquela mata lá A gente não vai não Que esperar um pouco Quando tiver bem na seca Quando começar a cair as folhas Assim daquelas pedras lá né Tais? Mostra um zoom E aí depois a gente vai mostrar pra vocês também lá Mas hoje eu não vou por lá não Vou por aqui por baixo mesmo Mostrando lá no bambumeirinho Tem muita bambumeirinho Daqui a pouco a gente volta Pra mostrar pra vocês Olha só a bambumeirinho Olha Mostrando pra vocês Aqui Olha onde chegando A gente vai buscar bambu Aquele bambu é bambumeirinho Mas vou explicar Aonde tem esse bambu aí Era tudo árvore Árvore Esse bambu aí Meirinho Ele é um bambu meio complicado Que é onde ele vai Ele mata as árvores todinha Não fica nenhuma árvore Essa que estão aí Na beira que vocês estão vendo aí Ela Ela Tá na beira da pista Que ali embaixo Tem uma pista ali embaixo Que patenta isso É Uma pista ali embaixo Ali E na parte Cê Porque ela tinha lá Eu vi nessa parte Era Era árvore Mas Uma mucada dessas árvores Ela não conseguiu ficar No meio deles E ele matou E foi Esplandindo por aí Se deixar Ele vai se pegar Ele era aqui embaixo Aonde ele tá Lângula No beira A unidade de mata Já Metade já É né Então vamos cortar Aqui Olha lá A pista lá Né Então vamos descer Ali um bocado Ali na Da pista ali Que eu vou cortar Mas eu não vou lá em cima não Vou por baixo mesmo aqui Aí eu vou mostrar a vocês Quando chegar lá embaixo Vão sim Aí pessoal Agora eu vou colocar aqui A minha luva E vou entrar ali Tá Aqui Essa parte que tá Pro outro lado Tá na pista Aí eu vou cortar Um pouco desses bambus aqui Tem lá Lá na frente né Eu acho que tem lá na frente Tem muito bambu Mas muito bambu mesmo Nós vamos lá pra lá E a gente vai mostrar pra vocês aqui Essa parte aqui Tinha que tinha bambu aqui Mas aqui já até Já tiraram Mas aonde que tem eles mesmo Vocês podem ver Que tá tudo limpo Tudo limpo Porque aqui tudo já era Era o lugar deles Estão brotando É que o boi come Aí ó Tudo é eles Ó Isso Tudo aqui é pouco Tem que andar muito com cuidado Porque senão A gente A gente acaba espetando o pé Nisso aqui Quando começar a chover Isso tudo vai começar A brotar de novo Né Eles são aqui Ó Não tá Não tá Ó Não tá seco não Tá verdinho Assim que começar a chover Vai brotar Então vamos lá cortar o bambu Vamos ver filho Vamos lá Oi pessoal Eu tô aqui Cortando o bambu Ó Cortar mais um pouco Deixa eu ver Mais um aqui Deixa eu ver Eles tem que estar Com esse carmanchão Assim aqui ó Tá vendo Quanto mais tem Essas coisas aqui Eu posso amarrar As plantas aqui assim ó As plantas vai Entelaçando Nesses galhinhos Tá vendo Cortar Esses que tem Mais galhadinho Ó Eu tô lá na ponta Ó Ó Eu não vou limpar muito não Vou levar isso aqui Com essas galhadinhas assim Aqui Esse aqui tá bom Né Tênis Uhum Vou esse aqui ó Agora Eu vou levar pra aí É assim que a gente vai fazendo A gente quer botar tudo bonitinho né Aí ó Já no chão Como é que vai ó A ponta vai subindo pela zona aqui Só que eu vou tratar dele Eu vou arrumar porque tá muito grande Posso cortar aqui Né Tô lá em casa que eu vou saber O que eu vou comer Como é que eu vou querer Então daqui a pouco a gente volta Mostrando pra vocês aí Essas As vinhas ali Aqui ó Vem aqui Tô aqui Ó Já cortei o banco Não sei onde eu coloquei O par da outra luva ó Tá por aí Eu tenho que buscar lá na frente Perdi a luva por aí Aqui Eu falei pra vocês já Tem a pista Nós estamos lá de cá Aqui ó Aí eu escolhi alguns Porque eu vou Esse aqui eu vou ter É pra pescar Fazer um anzol Fazer um bambu Pra pescar Ó Né Aqui ó Fininho No jeito Pra pescar E alguns eu vou botar nas prantas Pra segurar as prantas Aquelas plantas que tá torta Que não fica reta Esses bambus aqui Eles são excelentes pra isso Bota do jeito que vocês quiserem Da gente que a gente quer Né E a gente vai botando Em ordem Pra aquela E pra gente ficar Pra ter uma organização Se não tem aquela planta Toda desmontelada Não fica legal Né Então agora a gente vai pra casa Aí achei Vou procurar minha luva Quando eu tenho eu botei minha luva Aqui ó O tamanho desse aqui também Esse aqui é grande Esse aqui é pra pegar Alguma coisa E não quebra não Tá O bom desses bambus aqui Você pode torcer pra lá e pra cá Que o trem não quebra E leve Levinho É mais leve do que outro bambu Né É Outro bambu que é pesado Eu vim aqui Pra procurar também Um broto de bambu Brotinho Mas aqui Esse aqui não tem broto Que tá seca Então não tem broto Né Então a gente agora A gente vai pra casa E eu vou procurar a minha luva Lá em casa Vou mostrar pra vocês Como que a gente vai fazer Com esses bambus aí Daqui a pouco a gente volta Pessoal Agora eu estou aqui Limpei um pouco meu bambu E agora eu estou aqui Arrumando meus negócios aqui Meus negócios que eu inventei aqui Isso aqui é mesmo A vez a gente faz isso aqui Pra poder plantar As pessoas Usam mais também Pra plantar esse negócio Não é que é Tomate Né Tomate Usam mais também pra plantar Esses negócios aí Não é que é Vagem Pode fazer isso aqui Pra plantar vagem Pode também fazer isso aqui Pra plantar Ervilha Né E segura Só que aqui Ali embaixo tá meio Meio bambu Então o que eu vou fazer Eu vou entrelaçar Ó Eu vou entrelaçar isso aqui No meio desse bambu Pra quando eles começarem Subir Vai ficar aqueles abustos Bem legal Então eu vou apertar aqui a terra E vou colocar aqui Um pouco Mais um pouquinho de terra aqui ó E aqui eu vou trabalhar aqui Só nesse canto aqui ó Pra já água escorra Escorar a água aqui né E aqui também ó Aqui a mesma coisa Então agora a mesma coisa Esse aqui ó Tá vendo Tava tudo desmontelado né Agora não vai ficar mais Deixa eu ver a posição Que ela quer Então vamos ver nessa posição Aqui Porque ele ficou meio Meio todo desgonçado Vamos ver se ele vai chegar Se ele chegar Se ele não chegar Subir pra cima Eu vou cortar Vou ter que cortar aqui Né Né Thaís? Uhum A gente vai cortar Pra ver se ele Porque eu também não quero ele assim Virado pra onde Sei lá Juntos bem aqui Agora esse aqui já ficou Porque o vaso é maior Já segurou Então o que eu vou fazer Aí Vou mostrar pra vocês aqui Aí eu volto aqui Esse é meu dia a dia pessoal Meu dia a dia Mostrando pra vocês aí Meus amigos Que estão do outro lado aí Minhas amigas Também né Que às vezes tem um problema Na planta A gente inventa Alguma coisa né Bonitinha vai ficar Tava caída Agora já não tá mais Ó Vai ficar bonitinha Né E aí ó Depois Eu vou cortar aqui Agora eu quero mostrar Pra vocês também Lá no outro lugar Vamos lá Thaís Que eu vou fazer também Pra vocês Pessoal Tô mostrando pra vocês aqui Essa aqui ó É por causa do vento Aqui o vento tá muito Olha como é que ela tá vindo pra cá Então pra mim querer Que ela venha Tem que ficar assim ó Né Aí que esses bambuzinhos Menosinhos que eu cortei É que vai entrar ó Aí eu boto aqui E vou amarrar Uma 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 tirinha aqui Né E assim mesmo Mesma coisa Essa daqui Tá caído pra lá Tá vendo Caiu pra lá Aí vou botar também aqui ó Aqui nesse vaso E vou amarrar aqui Aí eu vou ter que amarrar Pra ela subir Retinha Porque ela tá indo pra lá Eu quero que ela fique Reto Aí eu vou fazer Eu depois vou amarrar Também aqui Aí vou deixar esse branco aqui Hoje é dia de trabalhar Aqui em casa Botar as coisinhas Eu vou mostrar aqui Pessoal eu trouxe mais uma branca Aqui Vou mostrar pra vocês Olha como é que ela foi pra lá Ó Eu quero que ela venha pra cá Então essa aqui Essa aqui vai ficar aqui Eu vou botar aqui ó Aí ela vai vir aqui ó Vai amarrar ela aqui Então é dia a dia né Então é dia a dia né Que a gente vai fazer Um serviço aqui Um serviço ali Mas se isso aqui não der Com certeza eu vou plantar Eu vou botar outro Um araminho Não sei se isso aqui vai aguentar não Ficou prumado aí Ficou certinho aí Ficou Isso aqui pode arrebentar né Uhum Aí a gente vai por aí assim Depois a gente botar um araminho Também pode ó Já tá trazendo ela Pra ficar direitinho Aí Ficou certinho Depois se eu ver Que ele não ficar Eu vou botando Vou controlando E a mesma coisa Só daqui Tá pra lá Então eu quero que ela Fica no Prumo aqui Aqui a terra não tá meio dura Deixa eu dar só um Que fica aqui na Quando fica assim Aí você vê Aí eu passo aqui ó Agora Ó A diferença Viu Já que ficou E aqui a gente vai controlar Também a mesma coisa Daquela lá também assim Não preciso amarrar Mas vou amarrar depois E por aí vai Volto daqui a pouco Pra mostrar pra vocês Pessoal Como é que ficou Finalizei O meu A minha plantinha Tá Porque essa aqui Tá mais cheinha Essa aqui é diferente Amei essas plantinhas Que são as coisas mais lindas Olha só que coisa linda Né Aí depois eu vou controlando Elas Vou voltando certinho Né Olha só Como é que ficou Pra vocês verem Como é que ficou Que coisa mais linda Aqui Então eu quero finalizar aqui Com essas plantinhas Minhas Feito de Armadura Os caramãs De bambu Meirinho Né Com bambu Olha como é que ficou Né A gente mostrando pra vocês Como Dá pra fazer Né Uma coisa Pode colocar na varanda Pode colocar Em qualquer lugar que quiser Né Se tiver tortinho Vai lá Controla ela Com certeza eu vou Controlar também Aqui ó Ainda ficou um pouquinho Bambu Vou controlar Botar mais um pouquinho De terra ali Tem uma pedrinha ali Pra poder segurar mais Ou então eu posso Amarrar também aqui ó Tá Eu vou amarrar Eu posso É Furar aqui E amarrar aqui ó Tá Dá um amarramento Mostra aqui Eu vou furar Eu vou queimar aqui Com um ganchinho E vou amarrar Esse bambu Aqui Né Trazer o arame por trás E amarrar aqui Tá bom Que aí não solta mais Aqui é Dejejei Um ótimo Uma tarde pra todos Um beijo pra todos vocês Minhas amigas Meus amigos Que tem me seguido lá Um beijo pra todos vocês E gostando um pouquinho Do meu trabalho E vamos aí que vamos Né Tem muita coisa pra fazer ainda aí Tem esquerda pra pegar Tem muita coisa pra fazer Um beijo pra todos vocês Meu muito obrigado Tá A todas as minhas amigas Meus amigos lá Que tem me seguido Tem deixado lá seu olá Que tem visto lá Os meus trabalhos aí Um beijo pra todos vocês Fiquem todos com Deus Tá Tchau